Hoje o Iago tem piquenique na escola e ele vai levar lanchinho na lancheira do Homem-Aranha, né? Esse aqui abre e esse aqui fecha. Mostra pra gente o que você vai levar no seu lanchinho hoje. No dia do piquenique. Pãozinho. Mostra o pãozinho o que é. Abre pra gente ver o pãozinho. Abre. Hum, pãozinho saudável. Com alface. Tem cenoura? Cenoura. Abre a uva pra gente ver. Você adora uva, né? Uvinha. Bolinho. Ana Maria. Aguinha. Abre ela toda, sim. E coquinha. E coca. Coquinha só hoje, né? O Iago não toma todo dia coca, mas hoje como é piquenique na escola, ele vai levar. Não é mesmo? Gostou do seu lanche? Sim. Então vamos fechar tudo e guardar. O que é isso? Eu sou doide na cabeça. Abre ela assim, ó. Pra ela ficar em pezinha. guardar tudo e a van escolar dele tá chegando, né? Não é mesmo? Mostra pra gente como fica. Assim, ó. Vamos arrumar direitinho. Isso, olha. Você arrumou direitinho. Agora pronto. Fecha. Tem problema, vai. Aê! Agora bora pro piquenique. Põe ali na sua mochila. Mostra ali. Mas aí você leva ele na mão, né? Você leva ela na mão. E é isso. E é isso. E é isso.